e bem-vindo ao canal para dar um play quem fala com vocês é o padrão hein galera estamos aqui na forest of illusion essa aqui é a quinta fase de super mario world e vamos simplesmente vamos que vamos aqui no negócio então estamos aqui ó estamos aqui nesse castelinho cara forest fortuna estou apanhando aqui para passar dessa fase não tá muito simples não ai 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 eu já gravei esse vídeo aqui umas cinco vezes porque eu não quero eu não quero ter que não é que eu vou falar eu não quero ter que morrer para vocês verem eu morrendo porque cara tipo assim isso eu não queria entende dane-se agora vai ai ai não é muito simples esse castelo aqui não ele é meio chatinho para essas serras circulares aqui e essa tora é quando você tá grande né pequeno é mais simples pequeno é bem mais simples você tem que tomar cuidado só aqui naquela outra ali ó o resto você pode vir aqui aqui na frente e essa aqui também tem que tomar cuidado essas três aí aí você pode vir aqui na frente que não te pega você pode vir andando aqui é bem tranquilo mas se você tiver grandão aí não tem como bom então vamos pequeno mesmo vamos tentar passar pequeno eu queria tomar muito cuidado com essas serras e o foguinho foguinho também ah droga caí mas tudo bem já tava tarimbado ali cara vamos tentar aqui não conseguir não conseguir não conseguir fazer o que aqui tem que tomar cuidado aqui você vai e volta aqui você finge que vai mas não vai e aqui você vai pegar a pena que é onde eu tô morrendo toda hora cacilo ó você pode vir aqui por baixo você vai sair na saída normal beleza você pode vir aqui por cima ó isso eu queria vir aqui por cima porque eu quero sair pela outra saída ó e a outra saída tem o que vidas vidas é isso que eu queria vidas ó muitas vidas tá vendo essa aqui é a segunda saída se você consegue sair pela segunda saída se você tiver a pena olha quantas vidas tá pegando que delícia muitas vidas perdi muitas aqui é verdade mas pô dane-se agora eu tô pegando muitas vidas aqui não tem nada para não morrer ali como é que é essa saída aqui essa saída é igual cara é tem que tomar cuidado porque senão morre do mesmo jeito sacou opa aí essa aqui é a primeira saída agora vamos jogar de novo para poder passar pela segunda saída vamos ver para onde vai essa saída aqui ó Star Road tá aí ó save e continue vamos Star Road vamos jogar de novo agora ela então então para jogar de novo você tem que segurar o L e o R tá aí burraço viu esse aqui dá não fui aqui nesse afobado me ferrei você tá pequeno dá para você fazer uma setezinha aqui que você foi 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 e aqui agora vamos sair pela outra saída vamos ter que vencer o esse bicho aqui de novo pronto venci e é passando pelas duas saídas agora vamos ver para onde vai abrir agora o Reznor vençamos o Reznor aqui de novo castelinho cara castelinho tem que vencer o castelinho cadê abre aí pô ah bom saímos beleza foram pelas duas saídas tem que sair não abre para lugar nenhum agora sim vamos para o castelo do big boss nós vamos rois castel é o último para fechar aqui o nosso o nosso vídeo aqui de hoje e vamos fechar também aqui eu quero fechar essa fase aqui essa aqui é só uma saída também cara sinceramente não lembro não não lembro não lembro se tem uma saída duas saídas três não lembro ela volta não é isso ela volta olha ela volta tem que acompanhar não é muito cuidado acho que ela volta mais ela volta de novo e isso aqui tu não pode andar nem lá na frente nem lá atrás cara tu pode cair feiamente tipo eu quase que eu caio ali tá vendo vai não tem que acompanhar acompanhar e tomar cuidado que aqui os tosses caem do teto vai que eu lembrei é que eu sei tomar porque os tosses caem tá vendo isso aí ó essa paradinha cai tem que tomar muito cuidado ali cai outra vai a outra aqui ó não vamos seguir aqui vamos seguir vamos seguir eu sei como que é isso aqui não sei porque vai que é isso daqui caraca u me caguei de tudo quanto é lado pronto muito bem cheguei aqui agora vamos passar dessa bodega agora vamos passar agora vamos passar dessa bodega cara vamos chegar nesse cara aqui vamos chegar nesse cara miserável vamos vamos só vem neném só vem neném esse cara aqui eu acho que tá tão difícil não ele vai pular para lá ele vai fechar aqui eu tenho que fazer só o seguinte ó só tem que deixar ele vir aqui atrás de mim na hora que ele pular eu pular de novo vou pular na cabeça dele tá vendo é isso não é tão difícil não deixa ele vir aqui atrás de mim quando ele pular eu pulo de novo ó ah mas aí eu me ferrei aqui eu tinha que ter pulado e caído na cabeça dele droga só vem criança pronto três vezes foi vencendo mais um tchau roi copa tchau roi copa agora só uma equipa agora é só alegria e felicidade passamos da fase 5 essa última foi complicada tive que jogar várias vezes estou aqui já duas horas não exagero 15 minutos mas vamos que vamos aqui no vídeo não vai ter isso tudo não vai ter tudo resumido para vocês só mostrar passando como é que passa muito legal isso essa animação é show ele vai ali e explode o próximo muito show Mario muito boa a cara do Mario cara muito boa abril save save e continue com certeza então é isso galera nós vamos ficar por aqui próximo mundo island 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 chocolate island 1 estamos aqui no mundo chocolate chegamos no mundo 6 se você gostou desse vídeo deixa seu like se inscreva no canal não esquece de me seguir no twitter facebook nós vamos zerar tudo aqui no canal só seguir a playlist aí do super Mario world beleza notificante graças a todos que não vai ter esse vídeo também muito com o próximo vídeo hoje é isso que a vida aqui vai melhorar hoje é isso depois e depois 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 O que é isso?